Estatuto do Idoso completa 15 anos. Para comemorar a data, Governo do Estado promove seminário em parceria com o Ministério Público. Você vai ver também. Programa Primeiro Passo mais que dobra vagas em 2018. O Programa Primeiro Passo vai incluir somente esse ano mais de 15 mil jovens no mercado de trabalho. O Conjunto Ceará passa a contar com o Centro de Assistência Materno-Infantil. Com a nova área em funcionamento, da unidade, a perspectiva é de que aumente em 20% o número de atendimentos de obstetrícia e neonatologia. E hoje é dia das dicas de diversão para o fim de semana. O Jornal da TBC começa agora. Boa noite. O Governo do Estado lançou hoje a edição 2018 do Programa Primeiro Passo, que promove a qualificação e o ingresso de jovens no mercado de trabalho. O número de vagas ofertadas mais que dobrou. Luiz participou do programa em 2017. Cadeirante e aluno da rede pública de ensino, ele sabe como é difícil conseguir uma oportunidade. Mas graças ao primeiro passo, foi efetivado na empresa onde começou como aprendiz. Quando você passa a se envolver, é um programa desse, o primeiro passo. Você faz um curso, você aprende e ao mesmo tempo você trabalha. Eu trabalho na área administrativa da Cagesse. E isso muda muito. Isso faz com que as pessoas passem a te olhar com outros olhos. Esse ano, o programa mais do que dobrou o número de vagas em relação aos anos anteriores. Passou de 6 mil para 15 mil 120 vagas, divididas entre estagiários, aprendizes, bolsistas e empreendedores criativos. No estágio, a Secretaria atua como um órgão de integração. Ele faz o mapeamento das oportunidades de estágio nas diversas empresas do Estado de Ceará e oportuniza para os jovens das nossas escolas públicas para fazer essa complementação, essa atividade prática do que ele aprende na escola, nas empresas. Os jovens selecionados passam por uma qualificação prévia, uma ONG especializada em treinar jovens aprendizes. Ele aprende várias formações, desde administração, vendas, comércio e produção, mas eles também passam por uma formação social, cidadã, que fazem deles não só um bom profissional, mas também um bom cidadão, com bons comportamentos, que a gente percebe que hoje o mercado é o que ele mais está exigindo dos profissionais, além da capacidade técnica, sobretudo as habilidades comportamentais. Além de incluir e proporcionar aos jovens a oportunidade de ingressar no mercado e ter a primeira experiência de trabalho, o governo do Estado tem uma política de incentivo às empresas, para que elas se tornem parceiras do programa Primeiro Passo. É bom para a empresa porque reduz o custo do empregado, do empregador, no caso, e também é fundamental para o jovem porque a experiência, muitas vezes, do primeiro emprego, do primeiro trabalho, então ganha todas as partes, mas ganha mais o Estado do Ceará, que busca acolher, proteger jovens em vulnerabilidade aqui no Ceará. A Receita Federal começou hoje o pagamento das restituições do Imposto de Renda de 2018. Neste primeiro lote foram pagos R$ 4,8 bilhões a R$ 2.482.638 contribuintes. Os idosos e portadores de deficiência física ou mental ou de doenças graves têm prioridade no recebimento dos valores restituídos. Também fazem parte deste lote de restituições residuais de 2018 a 2017. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal na internet. O contribuinte também pode utilizar o aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações e a situação cadastral do CPF diretamente nas bases de dados da Receita Federal. O Estatuto do Idoso completou 15 anos. Para marcar a data, o governo do Estado realiza o seminário Caminhos para o Envelhecimento Cidadão, em parceria com o Ministério Público Estadual. O objetivo é discutir e fomentar a criação dos conselhos municipais voltados para o desenvolvimento de políticas para pessoas acima dos 60 anos. A iniciativa tem como principal meta desenvolver e ampliar os conselhos e os fundos municipais para os idosos. Com a renúncia fiscal e a instituição da Lei do Mecenato, empresas têm o direito de destinar parte do imposto recolhido para financiar os conselhos municipais. Existe um potencial significativo de valores que a Receita Federal nos deu e que esse dinheiro, sem aumento de carga tributária, sem aumento de nada, mas só o contribuinte dizendo que ao invés daquele valor que ele tem que pagar de imposto, ir aos cofres de Brasília, pode ir para o cofre do município, do Ceará, do Estado, para várias áreas. Por isso, o seminário teve a presença de representantes da Caixa Econômica Federal e da Receita Federal, responsáveis pelo repasse desse percentual para os fundos municipais, especialmente os do interior. Dos 184 municípios do Estado, apenas 110 possuem um conselho voltado para esse tema. É preciso que a gente possa intensificar cada vez mais essa campanha da defesa da terceira idade. Então, estamos aqui prontos para assinar o termo e a adesão em defesa da melhor idade, junto com o Ministério Público, para daqui por diante iniciar uma nova campanha, uma nova defesa dessa classe. Com o aumento da expectativa de vida, a tendência da população de idosos é crescer. Segundo uma estimativa do IBGE, o número de pessoas acima dos 60 anos no Brasil deve triplicar até 2050. Hoje, no Ceará, mais de 13% da população se encaixa nesse perfil, o equivalente a quase 1 milhão e 300 mil pessoas. Por isso, é tão importante o desenvolvimento de políticas que incluam o idoso na saúde, educação, lazer e esporte. Temos avanços em relação à temática do idoso, seja na prioridade dos processos, seja na prioridade do atendimento de saúde, seja principalmente em tentar manter esse idoso no atendimento domiciliar, ainda temos desafios. E é por isso que a gente tem sempre que trazer essa temática para a agenda de governo. A seguir, Conjunto Ceará passa a contar com o Centro de Referência Materno-Infantil e ainda o que funciona nos dias de jogo da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo. É em instantes. A comunidade do Conjunto Ceará recebeu na tarde de hoje o novo Centro de Assistência Materno-Infantil do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ao todo, são 12 novos leitos para fortalecer o atendimento a mulheres e bebês. A entrega da unidade foi feita pelo governador Camilo Santana, junto com o prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, como parte do projeto Juntos por Fortaleza. As intervenções na unidade hospitalar fazem parte do projeto Juntos por Fortaleza, que integra um conjunto de investimentos para equipamentos da capital. O que a gente está fazendo é unir esforços do Estado e Prefeitura com planejamento para atender essa demanda que a população nos cobra, cobra do poder público, cobra do SUS. Então há um conjunto de ações sendo feitas aqui em Fortaleza pela Prefeitura e pela capital. Novas UPAs, abertura de novos leitos, policlínicas, ampliação do JTF aqui de Fortaleza. E dentro desse planejamento entrou aqui a ampliação e toda a recuperação do Hospital Nossa Senhora da Conceição. O Hospital Nossa Senhora da Conceição ganha 12 novos leitos para potencializar os atendimentos, além de consultórios, sala de coleta de leite materno e novos equipamentos. Atualmente, a unidade realiza cerca de 1.237 procedimentos obstétricos e 230 partos por mês. O objetivo com essa expansão é de que aumente em até 20% o número de atendimentos. A unidade agora conta também com 10 leitos de berçário. A gente tem agora salas de pré-parto, parto e pós-parto, chamada PPP. É o parto humanizado, ele deve acontecer, os três ambientes dele, o que antecipa o parto, trabalho de parto, pré-parto, a própria assistência ao parto e os primeiros cuidados da criança junto com a mãe após o parto, idealmente no parto humanizado, deve acontecer no mesmo ambiente. As ações integradas na área de saúde, segundo Camilo Santana, acontecem em todo o estado. Nós queremos o Nascer no Ceará, que é um programa que está em execução, em andamento, e exatamente porque a gente quer ainda mais reduzir as taxas de mortalidade infantil em todo o estado do Ceará. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma parceria específica construída entre a prefeitura, que é a capital, que é a maior cidade do estado do Ceará, e o governo do estado. Mas a Secretaria de Saúde e a política estadual é para todos os municípios cearense, principalmente para enfrentar o problema da mortalidade infantil. E a seleção brasileira estreia no Mundial da Rússia no próximo domingo, dia 17, às 3 da tarde, contra a Suíça. Os próximos jogos do Brasil na primeira fase da competição vão acontecer nos dias 22, às 9 da manhã, e 27, às 3 da tarde. Veja como será o funcionamento dos órgãos públicos, comércio e bancos nos dias de partida. No dia 22, as repartições municipais vão funcionar de 1 às 5 da tarde. Governo do Ceará e Assembleia Legislativa funcionam de 2 da tarde às 6 da noite. No dia 27, o expediente da prefeitura será de 8 da manhã ao meio-dia. Já no estado, o funcionamento será de 8 da manhã a 1 da tarde. O comércio de rua de Fortaleza e supermercados vão fechar meia hora antes dos jogos e reabrem meia hora depois das partidas. As agências bancárias vão funcionar de 1 às 5 da tarde, no dia 22. Já no dia 27, o expediente vai ser de 9 da manhã a 1 da tarde. Mudanças também na programação da TV Ceará. Nos dias de jogos, não será apresentada a primeira edição do Jornal da TVC. O programa Trembala e o Jornal da TVC, segunda edição, vão ao ar normalmente. E com a pausa no Campeonato Brasileiro, por conta dos jogos da Copa do Mundo, o Ceará só volta a entrar em campo no dia 18 de julho, contra o Esporte, às 7 e meia da noite, na Arena Castelão. Com a pior campanha do Brasileirão na era dos pontos corridos, o Vovô já precisa fazer cálculos para tentar se manter na elite. A média para escapar do rebaixamento é de 44 pontos. E o Alvinegro só tem 5 até agora, restando 26 rodadas para o fim do campeonato. E o Fortaleza joga neste momento na Arena Castelão contra o Brasil de Pelotas pela 11ª rodada da Série B. A partida está com o placar de 0 a 0. O leão quer voltar a vencer e permanecer na liderança. A seguir, São João, nos bairros da capital, movimenta a cidade. E ainda as dicas para o fim de semana. É em instantes. Durante os meses de junho e julho, a diversão está garantida na capital Fortaleza. É que as festas juninas estão acontecendo nas sete regionais. Este ano, a Prefeitura da capital trouxe como tema Fortaleza Cidade Junina. E aqui nos estúdios da TV Ceará, a gente recebe o secretário municipal de cultura, Gilvan Paiva. Secretário, boa noite. E como estão acontecendo esses festejos? Boa noite. É uma festa imensa na cidade. São 71 projetos que foram selecionados pela Prefeitura de Fortaleza e pela Secretaria Municipal de Cultura. Das quais 35 são quadrilhas adultas, 15 são quadrilhas infantis e 21 festivais. Além do que, nós temos uma programação vasta nos finais de semana nos mercados da Aerolândia, no mercado dos peões e também a criançada não ficou de fora. Nós teremos também no passeio público aos domingos também uma programação bastante interessante que envolve contação de histórias, envolve quadrilhas infantis. Então, a cidade está em festa. Agora, secretário, foi feito um edital para a seleção desses grupos juninos, não é? Nós temos um edital público, na verdade um chamamento público, onde a gente abre para a cidade um convite à participação. Então, esse ano a gente investiu, a Prefeitura de Fortaleza investiu 1 milhão e 110 mil nesse processo inteiro de investimento no apoiamento às quadrilhas, aos festivais. Cada quadrilha e festival tem 15 mil reais de apoio. Então, isso ajuda de forma muito concreta a participação e a formação das quadrilhas do Festival Junino na cidade. Este ano foram 71 grupos. Esse número tem crescido? Esse número tem crescido a cada ano e o projeto nosso, na verdade, o grande objetivo, na verdade, da Secretaria de Cultura é ampliar essa participação. É evidente que essa participação, às vezes, não se dá de forma plena, porque, às vezes, as entidades, as instituições ainda têm dificuldade de participação. Então, nós estamos, inclusive, investindo nessa formação, através de formação em elaboração de projetos, para que a cada ano a gente possa possibilitar mesmo, aumentar a participação da tradição popular na cidade. Porque, afinal de contas, as festas juninas é uma afirmação da nossa memória, da nossa cultura, da nossa identidade, que a gente não pode perder. Isso que o senhor diz, resgata a nossa história. E é uma tradição nordestina mesmo, não é? Não, não tenho dúvida, porque a tradição junina é uma tradição interiorana, uma tradição nordestina. É uma tradição que traz a memória do nosso povo muito forte, muito viva na cidade. Então, é fundamental que a gente perpetue isso. Não tem como você estabelecer cultura, só uma cultura urbana, uma cultura das cidades. Mas a cultura é um somatório também da memória rural, que todos nós temos. É uma memória histórica, uma memória de formação das nossas cidades, que passa necessariamente pelas tradições religiosas, pelas tradições culturais, pelas tradições do povo cearense, nordestino, brasileiro. Então, é fundamental que a gente incentive isso. Então, a cada ano, isso vem aumentando a participação. E essa participação, nós temos aumentado também o investimento. Do um ano para o outro, a gente vai aumentando. Em 2017, esse investimento foi da ordem de R$ 910 mil. Esse ano, a gente já foi para R$ 1,1 milhão e R$ 110 mil. Ou seja, a gente vai, a cada ano, ampliando esses investimentos para que a gente possa criar um grande movimento de apoiamento a essas festas tradicionais, populares, que começam pelas festas juninas. Secretário, como o senhor disse, está acontecendo nas sete regionais, nos mercados, no passeio público. Como é que está essa programação? Essa é uma programação muito intensa. Ela, na verdade, é uma programação que, além da atividade, da própria quadrilha de apresentação das suas atividades, isso também se articula com outras atividades. Você imagina que uma quadrilha dessa, para chegar até a apresentação, ela tem todo um trabalho de investimentos nos treinos, nos diversos ensaios, na sua indumentária que é feita, na divulgação que é realizada. Ou seja, é um trabalho da comunidade. Na verdade, as festas juninas são o nosso carnaval. O carnaval que acontece em várias capitais de uma forma muito mais organizada, que acontece o ano inteiro. Então, essas quadrilhas se apresentam no mês de junho, no mês de julho. Todas elas se apresentam em torno desses festivais. Os festivais vão se consolidando como grandes espaços em vários bairros da cidade. Tanto que a cidade está... E isso movimenta o comércio também. Movimenta o comércio local, movimenta toda uma tradição local, envolve escolas, envolve as pessoas, envolve as estruturas governamentais, que todas elas precisam passar por autorizações de uso dos espaços. Então, há todo um movimento muito organizado em torno desses locais. E são os mais diversos bairros da cidade. Você imaginar, nós vamos de Messejana, passando pelo Curió, Lagoa Redonda, Centro da Cidade, Cidade 2000, Vila Velha. Então, assim, é um conjunto, o conjunto Ceará. Então, é um conjunto de bairros importantes na cidade que a gente acaba tendo o Festivais Juninos. Secretário, obrigado, senhor, pela entrevista e vamos festejar, não é? Claro, vamos convidar a todos os fortalezeres para cair nas festas juninas esse sinal de semana e durante o mês de junho e julho. Domingo, a nossa principal casa de espetáculos, o Teatro José de Alencar, comemora 108 anos. O repórter Leonardo Marinho visitou o aniversariante e mostra como ele está em plena forma e cheio de histórias para contar. Um senhor de 108 anos e nem parece. Quem passeia por esse jardim de Burlemax ou admira a fachada externa em estilo neoclássico pode ter a sensação de viajar pelo tempo. A icônica fachada interna em Arnavaux, com o letreiro imponente e seus vitrais coloridos, a armação feita em ferro fundido, trazida diretamente da Escócia, conservam a estrutura como se fosse nova. Esse turista australiano diz que nunca viu nada igual por lá e elogia o estado de conservação do teatro. É realmente muito bonito. E claro, a sala de espetáculos de três andares para até 800 espectadores e o palco, o chão sagrado por onde passaram atrações nacionais e internacionais. Tivemos a Escola de Dança Hugo Bianchi durante muito tempo, foi aqui no Teatro José de Alencar, tivemos a Comédia Cearense, o Márcio do Gólgota, tantos espetáculos maravilhosos. E a nível nacional, o Bibi Ferreira, tivemos a Paula Autran, a nível internacional tivemos o Odão Teatro, nós tivemos espetáculos de todo nível, espetáculos de dança, ópera dirigida pela Bielessa. Da elegância do foyer com a história marcada em suas paredes para os camarins, onde até grandes artistas ficam nervosos e nervosas antes de cada apresentação. A beleza assombrosa ao pé da letra e ao pé do palco, ou melhor, abaixo do palco, fica no porão deste senhor centenário. O porão geralmente é o que a gente costuma falar sobre a bailarina fantasma, né? É um dos vários mitos, os fantasmas que a gente tem aqui no teatro, das histórias, porque como todo local antigo e centenário, o teatro também tem seus mitos e fantasmas e existem várias formas de contar essas histórias. Deixando o passado para trás, o equipamento virou muito mais que um teatro. Hoje é um complexo cultural, com direito à biblioteca, galeria de arte, salas de aula para novos artistas cênicos. E lógico, sempre de braços abertos ao público, com visita guiada todos os dias. Continuar sendo esse ícone que ele é, que ele seja cada vez mais respeitado, que ele seja cada vez mais preservado, que ele seja cada vez mais frequentado, mais amado pela população cearense e que os próximos 100, 200, 300 e 8 anos venham, mantendo essa beleza arquitetônica que a gente vê e essa vida pulsante que a gente tem hoje no Teatro Zé de Alencar. E chegou aquela hora tão esperada do Jornal da Sexta-feira. São as informações para se divertir no fim de semana. Diz aí, Everton Lucas. Sexta-feira chegou e a gente te ajuda com dicas imperdíveis para você montar a sua agenda com muita cultura e diversão. Para começar, vamos de cinema? Segue até o dia 29 de junho a amostra Cinema em Movimento, Circuito Universitário. Além da exibição de filmes, o projeto discute os direitos humanos dentro das escolas e universidades. Um dos filmes da amostra é Betinho, A Esperança Equilibrista. A produção conta a história do sociólogo e ativista Hebert de Souza, que mesmo com a saúde debilitada, lutou contra as injustiças no Brasil. Grande oportunidade para assistir belas produções, não é mesmo? E todas as sessões são gratuitas. Para saber mais detalhes da programação, acesse a página do evento no Facebook. E você está a fim de apreciar uma bela exposição? A exposição está em cartaz na Caixa Cultural à amostra Imensurável, onde estão 40 obras do artista plástico Felipe Moraes, um dos grandes nomes da arte contemporânea. A exposição cria um ambiente de interação entre o público e a arte, sendo marcada por desenhos, tubos de ensaio, fotos e objetos em movimento que criam imagens e situações surpreendentes. Além disso, as obras do artista carioca discutem a existência humana com questões ligadas à matemática, física, química e religião. As visitações são gratuitas e estão abertas de terça a domingo até o dia 12 de agosto. E para você que quer assistir o jogo da seleção brasileira e ainda se divertir com muita música boa, a opção está no Teatro José de Alencar. O Espaço Cultural comemora 108 anos no domingo, dia 17, com uma programação que mistura arte e futebol. O evento começa a partir do meio-dia com uma feijoada especial, tendo ainda às 1h30 da tarde show do Macaúba do Bandolim. Depois da transmissão do jogo da seleção brasileira no Mundial, acontece o show da banda Transacionais com muita música retrô. A programação é gratuita e se estende até às 7 da noite no Jardim do Teatro José de Alencar. E atenção amantes da literatura, porque acontece neste sábado, dia 16 de junho, a primeira feira de livros de escritores cearenses da LEC. O evento vai reunir obras de poesia, prosa, infantil, cordel, entre outros gêneros. A feira vai de 9 da manhã às 7 da noite no Shopping Centerum. Quem conta os detalhes é o organizador da feira, o professor Gonzaga Mota. Nós resolvemos fazer uma feira específica da livraria dos escritores cearenses, convidando todos os escritores e as instituições culturais do Estado para estimular. Sábado, das 9 horas às 19 horas, lá no Centerum. Nós recebemos escritores do interior do Estado, de Fortaleza, escritores já consagrados, outros tentando um lugar, o que é muito importante, né? E vamos fazer isso. E para você se programar já para a próxima sexta-feira, tem show especial do cantor Rogério Soares no Cine Teatro São Luís, no dia 22 de junho. O cantor e compositor cearense reúne seus grandes sucessos, contando ainda com a participação da cantora Cátia Freitas. O show começa às 7h30 da noite, a entrada é gratuita. Fica ligado aí que o próprio Rogério tem um convite para você. É aqui no Cine Teatro São Luís, no dia 22 de junho, às 19h30, estaremos festejando com você nossos 30 anos de música. A entrada é franca, a festa é nossa. São muitas as opções e agora basta você se organizar para aproveitar bem o fim de semana. Um abraço, divirtam-se. É isso aí. E a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco, às 9h15 da noite, tem as notícias nacionais no Jornal da Cultura. Boa noite e um ótimo fim de semana.